Há 30 anos, no dia 25 de julho, em Santo Domingo, República Dominicana, foi realizado o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Além de propor a união entre essas mulheres, o encontro serviu para denunciar racismo e machismo enfrentado por mulheres negras não só nas Américas, mas também ao redor do globo. Essa importante reunião fez com que a ONU reconhecesse o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Quem conversa com a gente é a doutora Marivânia Araújo, que é do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM. Tudo bem, Marivânia? Tudo ótimo. É muito importante falar sobre um tema como esse, porque a mulher, de uma forma geral, hoje sofre muito preconceito, mas a mulher negra ainda sofre muito mais. Exatamente. É importante a gente chamar a atenção para os problemas da sociedade. É importante chamar a atenção para a questão da desigualdade, do machismo, da violência. Preciso fazer como se está fazendo, um momento como esse, em que a gente é chamado, desperta a nossa atenção para alguns problemas. E a situação da mulher negra é, infelizmente, negativa. A mulher negra está na base da sociedade brasileira. O que isso significa? Os menores salários, as piores condições de emprego, os mais baixos índices de escolaridade. A saúde também sofre preconceito e também tem menor acesso à saúde, à saúde pública. A mulher, ela sofre três opressões, em geral, a mulher negra, que é a opressão do machismo, a opressão do racismo e a opressão de classe, porque, infelizmente, no Brasil, a pobreza tem cor, a pobreza é negra. Então, falar sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, é o momento para a gente trazer esses temas para o debate. E é importante dizer, inclusive, que todas somos latino-americanas, né? Muitas vezes falam, ah, mas brasileiro é latino, não fala a língua espanhola, mas não vem daí, né? É interessante chamar a atenção para isso, né? Nós brasileiros, né, por falar português, nos colocamos ou somos colocados num espaço diferente, separado da América Latina. Mas é importante chamar a atenção para isso, para a gente lembrar que a América Latina, ela é diversa, né? Na América Latina, tem países que falam francês, né? O Haiti fala francês. Sim. Há lugares onde fala o crioulo e uma diversidade muito grande, mesmo no Brasil, né? O Brasil do Sul é diferente do Sudeste e assim vai. E aí, dentro dessa diversidade, é importante chamar a atenção que as mulheres também são diversas, né? Para que a gente fique incomodado quando fala as mulheres. Assim como nós devemos ficar incomodados também quando fala os homens, né? Mas as mulheres, por que o incômodo? Porque as mulheres, nós mulheres, nós temos muitos pontos que nos unem. Por exemplo, a luta contra o machismo. Isso nos une, né? O machismo no trabalho, o machismo no espaço escolar, nas relações pessoais, né? Isso é trabalho de homem. Isso é trabalho de mulher. Ah, a mulher deve ganhar menos porque a mulher... Mulher não é boa para dirigir, enfim, um conjunto de estereótipos que vão contra as mulheres. Isso nos unem. Mas nós temos especificidades, né? Eu e você somos mulheres, mas nós temos especificidades. Isso significa demandas específicas, lutas específicas. E aí, esse dia 25 de julho, ele vai falar, olha, mulheres negras, elas têm uma especificidade. Mulheres negras lutam contra o racismo. Mulheres negras lutam por igualdade de tratamento dentro dos espaços da saúde. Estudos mostram que as mulheres negras, no momento do parto, elas recebem menos anestesia. Porque há uma ideia muito errada e muito triste também. Assustadora, eu diria. Assustadora, obrigada. Acho que essa é a melhor. Uma ideia assustadora, pautada no preconceito, que as mulheres negras são mais fortes do que as outras mulheres. E aí ela precisa sentir dor porque ela é forte. Sim. Absurdo, né? É, exatamente. Um absurdo. Mas isso é um absurdo que, infelizmente, se repete cotidianamente. Outra questão, dentro da saúde, o índice de mortalidade materna, ela diminuiu bastante entre as mulheres brancas no Brasil. Estou falando em dados. E esses dados estão no Ministério da Saúde. Estão disponíveis, vários grupos fazem essas pesquisas. Então, a mortalidade materna diminuiu entre as mulheres brancas nos últimos anos. E, infelizmente, aumentou entre as mulheres negras. O que está acontecendo? O que faz com que haja essa desigualdade? O importante, o bom, o excelente, o ideal, é que a mortalidade diminua para todas. Com certeza. A mortalidade materna é um problema que já dá para ser resolvido. Atendimento, as mulheres que estão em trabalho de parto, que estão parindo seus filhos. Esse é um problema que já pode ser sanado. Nos países ditos desenvolvidos, essa taxa é baixíssima. Infelizmente, no Brasil, é um número significativo. E mais significativo ainda no que diz respeito às mulheres negras. E aí, respondendo a minha própria pergunta, né? Qual é a diferença? Por que que para uma está diminuindo e para outra está aumentando? A diferença é o racismo. O tratamento dado às mulheres negras é diferente. E é por isso que se fala muito, né, Marivania, que além de ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista, né? Não é a cor da pele, a gente tem que lutar com uma força só e, inclusive, fortalecer meninos, meninas, menines, para que eles entendam o quão respeitoso tem que ser o tratamento com todos os seres humanos, né? Exatamente. Uma questão que a sua fala chama atenção, que eu acho que vale a pena ser falada, né? É o fato que o racismo não é um problema da população negra. É um problema da sociedade. Todos nós devemos pensar e agir de modo a não reproduzir o racismo. A não ensinar o racismo. A não sermos preconceituosos. Ai, Marivania, mas então eu tenho que, sei lá, gostar de todo mundo, falar com todo mundo, abraçar todo mundo. Não se trata disso, né? Trata-se de respeito. Exatamente. Trata-se de igualdade. Então, o mesmo respeito que é direcionado a você e que é seu direito ser respeitada em todo o seu tráfico na sociedade, né? Esse mesmo respeito, devido às mulheres brancas, deve ser também devido, direcionado às mulheres negras. Negras, indígenas, quilombolas, mulheres trans, respeito. Uma vez que as pessoas são respeitadas, a sociabilidade, a vivência, a continuidade, a sociabilidade é muito mais fácil, né? É muito mais tranquila. Isso deveria ser a realidade, não a gente ter que falar sobre uma possibilidade, né? Que já deveria acontecer, com certeza. Marivania, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a sua participação. E é muito importante deixar essa palavra muito bem marcada, né? Respeito hoje, agora e sempre, né? Exatamente. Respeito hoje, agora, sempre e para todos. Exatamente. Muito fácil dizer, bom, eu vou respeitar a minha família, eu respeito meus filhos, respeito meus amigos. A todos e todas, todos nós somos dignos de respeito. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.